Olá a todos vocês, aqui quem fala é o professor Fabiano Kenji, fazendo mais uma análise de conjuntura agora sobre o divórcio entre Jair Bolsonaro e seu ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. E para começar, eu gostaria de dar primeiro um furo nessa bolha aí, com essa imagem falsa de Mandetta como se fosse o herói do SUS. E para fazer isso, vamos revisitar o histórico recente de Mandetta, que como deputado federal durante o governo Michel Temer, ele votou favorável à emenda do teto, aquela medida absurda que eu já citei nos vídeos anteriores e que levou à perda de mais de 20 bilhões de reais do Orçamento da Saúde. Aí, algum tempo depois, ele assume como ministro da Saúde do desgoverno Bolsonaro em 2019. E em seu discurso de posse, ele já anuncia que seu principal foco vai ser fazer a redução dos investimentos em saúde. Uma bandeira que ele seguiu fielmente durante seu primeiro ano de gestão. Como pode ser visto, por exemplo, em 5, em maio de 2019, quando Mandetta propôs a cobrança no atendimento do SUS. Continua em julho de 2019, quando a gestão Mandetta interrompeu a produção de insulina e de mais 18 medicamentos que eram distribuídos de forma gratuita no Sistema Único de Saúde. E ainda tem mais. Em setembro de 2019, foi descoberto que a gestão Mandetta reduziu em 60% o fornecimento de remédios para tratar a tuberculose, que levou a interrupção de tratamento até para crianças aqui no nosso país. Bom, e o curioso é que, quatro dias depois dessa descoberta, Mandetta estava lá na ONU, fazendo lá a pose, fazendo o discurso de que, se passando como defensor do SUS. Vocês já verem que essa atitude de duas caras de Mandetta em relação ao Sistema Único de Saúde já era praticado no ano passado. E continua assim a maldade, a saúde brasileira, com a expulsão de milhares de médicos do programa Mais Médicos, continuou o sucratimento dos hospitais, até o momento que chegamos em 2020, com a crise do coronavírus, onde no início dessa crise, Mandetta percebeu o Arapuco, porque ele acabou caindo, porque estava na posição de liderança do combate ao coronavírus, com bastante visibilidade. Só que o país não estava nem preparado e nem tinha recursos para fazer esse combate. Então, foi quando ele teve que começar a correr atrás do prejuízo que ele mesmo causou. E assim que você tem a mudança de postura, de Mandetta com o colete do SUS, procurando seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, a OMS, e tomando posição favorável ao isolamento social para conter o vírus. Isso colocou ele em contraponto, justamente com o presidente de fake news, Jair Bolsonaro, que defende o fim do isolamento. Em vários discursos que ele fala, ele defende que se permita o vírus espalhar livremente pelo país, causar o maior número de mortes, para assim a economia voltar a funcionar o quanto antes. Então, ficou uma disputa entre a gestão ruim de Mandetta e a proposta bizarra do Bolsonaro. E assim, a maioria das pessoas de bom senso do país, incluindo eu, acabou seguindo, fazendo apoio à gestão ruim, porque pelo menos estava tendo o mínimo de bom senso e seguiu a orientação da OMS. Pelo menos até 6 de abril, quando se teve a notícia de que Bolsonaro estava cogitando demitir Mandetta do Ministério da Saúde. Então, uma notícia que causou revolta na população brasileira. E no final do dia, Bolsonaro acabou recuando dessa primeira tentativa de demitir Mandetta. Então, foi uma situação que os apressados já ficaram comemorando, falando que era a vitória do bom senso. Alguns falam que foi a vitória do herói do SUS. Mas não é isso que acaba acontecendo no dia seguinte. Então, é o momento que o Ministério solta um boletim, recomendando o relaxamento do isolamento em locais que tiver menos da metade dos leitos ocupados. Então, isso ilustra claramente que, na verdade, o que aconteceu foi uma negociata, uma negociação onde Mandetta negociou com a ala militar do desgoverno Bolsonaro e acertou que ele poderia ficar mais um tempo no Ministério da Saúde, ganhando mais popularidade com as coletivas de imprensa, que estavam em uma onda boa para ele. E, em troca, ele cedia parcialmente as exigências do Bolsonaro. O problema é que, mesmo esse atendimento parcial, é muito prejudicial à população brasileira. Porque esse critério de metade dos leitos não é baseado em nenhum estudo científico sério. Então, basicamente, foi um valor chutado naquela brincadeira popular de sempre chutar a metade. E o problema é que esse critério popular da metade, ela acaba sendo útil, mas apenas em fenômenos que têm crescimento linear. Então, para fazer essa comparação, faço essa imagem para vocês aqui com dois gráficos para fazer uma comparação meramente qualitativa. É um gráfico detalhado. Então, o gráfico da esquerda, por exemplo, nós temos como seria o aumento da ocupação de porcentagem de leitos ao longo do tempo, seguindo o comportamento linear. Aí, nesse caso, o que você tem? Você tem que o tempo para se ocupar a primeira metade dos leitos, os primeiros 50%, é exatamente igual ao tempo que se leva para ocupar a segunda metade dos leitos. Ou seja, nessa situação, seria uma situação que, se levar, por exemplo, um mês para se ocupar a metade dos leitos, você teria um mês inteiro até ocupar a segunda metade. Seria tempo suficiente para se preparar e tentar evitar o colapso do sistema de saúde. Só que, o modelo mais realista, a situação atual, seria o crescimento com progressão geométrica. Onde você começa com um infectado e multiplica isso sempre com um fator constante. Seria o número de infecções, o número de contaminações que cada infectado faz, a cada etapa. Isso leva a uma curva do tipo de, leva a uma potência, um número fixo elevado pelo tempo. O pessoal da área de lá se conhece bem. Tá certo? E qual que é a característica desse tipo de curva? Você tem um crescimento inicial lento, mas que com o tempo ele vai ficando com um crescimento cada vez mais acelerado. Porque a taxa de variação desse crescimento aumenta com o tempo. Isso leva, então, a uma situação que o tempo para se ocupar a segunda metade dos leitos, ela é muito menor que o tempo que foi necessário para ocupar a primeira metade. Então, o risco que acontece nesse segundo cenário, basicamente, é o quê? Que se o crescimento for acelerado o suficiente, a gente poderia ter uma situação que se leva, por exemplo, um mês para se ocupar a metade dos leitos. Mas o tempo para se ocupar a metade seguinte levaria só uma questão de dias. E aí você não teria tempo para se preparar para o colapso do sistema de saúde. Tá certo? Então, esse é o risco que acontece no segundo cenário. E agora que vocês conhecem esses dois cenários, vamos comparar com o gráfico do Ministério da Saúde. Você tem lá a curva de infectados ao longo do tempo, que seria essa curva em azul. Tá certo? E você vê claramente que essa curva em azul, ela não segue em nada o comportamento linear. Ela segue um comportamento bem próximo do crescimento pela progressão geométrica. Tá certo? Bom, lembrando que isso aí é só um modelo para ilustrar só esse crescimento inicial, que depois vai seguir outros modelos. Tá bom? Tá certo? Mas esse momento inicial, de crescimento inicial, é o segundo cenário marcialista. Mostra o perigo que estamos tendo ao adotar esse critério da metade dos leitos. Tá certo? E, né? Tá certo? Isso acabou sendo, então, o boletim aqui, o maleta soltou. Aí ele ficou mais umas semanas no cargo. Tá certo? Então, ele começou a fazer mais provocações para ser demitido o mais rápido possível. Cerca de quase duas semanas depois. Ele dá uma entrevista lá na TV Globo, solta críticas mais duras a Bolsonaro. Tá certo? Claro que já estava fazendo antes o contraponto à exposição de Bolsonaro, que era esperado, aceitável. Mas depois, nessa casa, na entrevista com a Globo, claramente ele estava querendo ser demitido o quanto antes. E isso acabou acontecendo em 16 de abril. Que é o maleta que foi demitido pelo Bolsonaro. As últimas coletivas que ele fez antes sair já foi. Um show de frases de efeito. Tá certo? Tá bom? Foi mais um palanque, talvez eleitoral adiantado para ele, para 2022. Tá certo? Tá bom? E acabou não corrigindo o principal, que é justamente retirar esse relaxamento de isolamento que ele botou lá no boletim do Ministério da Saúde. E esse é o ponto que separa o oportunista do herói. O herói em seus últimos momentos, até em qualquer filme que for glorificar isso, o herói em seus últimos momentos faz lá um ato de sacrifício, não para o bem dele, mas para o bem dos outros. Seria relaxar, é cancelar esse relaxamento de isolamento. Mas o Mandetta não faz nada disso, e sai lá, saindo com o pompo, para o bem da imagem dele. Porque saindo dessa forma acelerada, ele também está saindo antes de acontecer o colapso do sistema de saúde, que teria um impacto negativo na imagem dele. Tanto que logo depois, um dia depois que ele saiu, já começou a ter o colapso, por exemplo, do sistema de saúde em Manaus. Rio de Janeiro já está perto de atingir o colapso do sistema de saúde. E ele também está saindo, antes de aparecer os efeitos, desse relaxamento de isolamento que ele passou no boletim do Ministério da Saúde. Está como se estivesse soltando uma bomba e está indo embora o mais rápido possível antes da bomba explodir. Isso aparece com mais clareza, por exemplo, aqui em Tocantins, onde o governador Mauro Carlesse solta um decreto, que está sendo possível popularmente como um decreto libera-geral. Porque é um decreto que ele liberou dentro do Tocantins, um funcionamento de atividades não essenciais, adotando o isolamento vertical lá do Bolsonaro. E o curioso desse decreto, que o Carlesse soltou aqui, logo depois nós temos a notícia da posição do infectologista Flávio Augusto de Pada Milagres, que é professor da FT, do ITPAC, e também faz consultoria para o governo do Estado. Ele mostra claramente que a posição dele é contrária a essa flexibilização do isolamento. Inclusive, ele apresenta esse dado preocupante que em Tocantins nós temos quase 1.700 casos suspeitos de coronavírus que não foram testados ainda por falta de material. Então, vem a pergunta. Então, como que ele soltou esse decreto indo contra a opinião de especialista? Aí que você vê que esse decreto partiu de uma decisão do Comitê de Governança aqui do Estado do Tocantins. Aí, mostrando aqui, vou só apresentar para vocês a lista desse Comitê de Governança. É uma lista um pouco longa, então vou falando ela um pouco rápida. Então, com certeza, além do governador, do secretário de Saúde, que também participou da reunião, o presidente do Tribunal de Justiça, a procuradora-geral de Justiça, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, defensor público-geral, presidente da OAB do Tocantins, o subcomandante do 22º Batalhão de Infantaria, secretário-chefe da Casa Civil, secretário de Fazenda e Planejamento, a secretária de Educação, Juventude e Esporte, o secretário da Segurança Pública, secretário de Comunicação, comandante-geral dos Bombeiros, comandante-geral da Polícia Militar, capitão de Corbeta da Capitania Fluvial Araguaia Tocantins e o superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Eu estou passando essa lista para vocês separarem, que nessa lista não tem nenhum especialista no assunto, não tem nenhum infectologista, não tem nenhum epidemiologista, não tem nenhum virologista. Então, é um comitê que tem muito mais diploma de direito do que de medicina. E desse comitê que partiu com a decisão de fazer o libera-geral aqui em Tocantins. E qual que é a desculpa que eles estão dando para fugir das críticas dessa situação? É simplesmente falar que o governo do Estado, simplesmente, seguiu justamente aquele boletim do Ministério da Saúde, que saiu da negociata lá com o Henrique Mandetta, com o desgoverno Bolsonaro, certo? Para vocês perceberem qual que foi a herança de verdade de Henrique Mandetta, né? Então, com esse boletim que ele deixou no Ministério da Saúde, então, qualquer governador ou prefeito mal intencionado, agora já pode fazer flexibilização do isolamento, sem consultar os especialistas, e no lugar apresenta esse boletim do Ministério da Saúde, para dar a impressão que foi um parecer técnico, né? Tá certo? E no caso aqui do Tocantins, nós temos, em termos de número de infectados e número de falecimentos de coronavírus, muito menor do que para os outros estados do Brasil, né? Tá certo? Só que isso, né, depende basicamente, o bem provável foi mais por dois fatores, né? O primeiro deles, por exemplo, né? Seria o caso de que o Estado do Tocantins, ela tem uma baixa densidade populacional, né? Tá certo? Outro segundo fator, que eu acho que é igualmente ou talvez mais importante, é o fato que os secretos de isolamento aqui do Tocantins, eles saíram quando o Estado tinha zero infectados, né? Tá certo? Então, significa que esse baixo de infectados e baixo de falecimentos, pode vir, principalmente, do fato do isolamento social que está sendo flexibilizado nesse momento, né? O detalhe importante é que mesmo com esse isolamento que nós tínhamos antes, né? O número de infectados subiu de zero para 34, né? E o número de falecimentos subiu de zero para 1, né? Tá certo? Até o momento que eu estou fazendo essa leitura aqui, né? Tá certo? Então, para mostrar que, mesmo nessa situação, né? Embora o Tocantins esteja na rabeira da crise, né? Do coronavírus, né? Nós estamos ainda crescendo junto com os outros Estados, né? Então, não era o momento de baixar a guarda como está baixando agora. Inclusive, com a notícia que temos cidades que já estão liberando o funcionamento de igrejas, de academias e de muitas outras atividades não essenciais no Estado. Então, faço isso só para vocês entenderem qual que foi a verdadeira herança de Henrique Mandetta, né? E faço informação para vocês começarem a fazer o julgamento de quais são os diferentes níveis de responsabilidade durante essa crise do coronavírus, né? Então, basicamente, você tem o quê? Você tem que... A situação do sul sucateado, né? Que a gente tem falta de leitos, falta de respiradores, falta de equipamento de proteção até para os profissionais de saúde, isso é culpa da dupla Bolsonaro e Mandetta em conjunto. Agora, a questão que já estava tendo antes de violação do isolamento social, tá? Aí você tem os discursos de Bolsonaro incentivando o isolamento. Também tem a situação do quê? Do atraso, está tendo... Ainda tem até hoje da liberação da renda básica, está saindo a conta gotas, tá? E o atraso no auxílio para os Estados e municípios, tá? Todos eles, né? Como está tendo tudo atrasado, está forçando parte da população a sair para as ruas e trabalhar, né? Então, essa parte, a responsabilidade é da dupla Bolsonaro e Paulo Guedes, né? E essa última que eu citei agora, desses últimos decretos, libera tudo, né? Tá certo? Basado nesse boletim do Ministério da Saúde, aí pode falar que a culpa é exclusiva do Henrique Mandetta, né? E aqueles que estão assistindo o vídeo, não precisa se preocupar que isso não diminui em nada, nem nada a responsabilidade do Bolsonaro, né? Porque não tem nada que qualquer pessoa no país faça, né? Que consiga tirar de Bolsonaro o título de autoridade mais bizarro da história do país, né? Coisa que pode ser, por exemplo, percebida, né? Por exemplo, naquela cena em que ele passa a mão no nariz e cumprimenta, por exemplo, uma idosa. E além disso, você também tem, né? Tá certo? As consequências do Bolsonaro ter feito o discurso do ódio por vários anos, né? E agora, juntando isso com esse incentivo a ele de violar o isolamento social, que está levando a horda de bolsominhos para as ruas para cometer várias barbaridades, como, por exemplo, se vangloriar ou interromper o trânsito, por exemplo, com três ambulâncias e sirenes ligadas, travadas lá no meio, né? Ou cometer agressões desnecessárias, né? Tá certo? A população que está passando na rua, né? Ou então, o absurdo também no último final de semana, que fez lá um buzinaço, fez uma algazarra e interrompeu o trânsito na frente de hospitais em São Paulo. Paramos a Avenida Paulista e vamos para São Paulo, hein? Fora, Dória! 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 Hoje os bolsonaristas promoveram mais um dia de caos no Brasil. Em São Paulo, eles promoveram um buzinaço na frente de um hospital, agredindo os doentes que ali se encontravam. E, por último, não posso deixar de citar também. O ato de Bolsonaro, no último domingo, ele foi lá incentivar as manifestações exigindo a volta da ditadura militar. Ato completamente, totalmente inconstitucional, totalmente desnecessário, no momento em que o país devia estar concentrado no combate ao coronavírus, ele fica desviando a atenção agora nessa questão de tentar fazer a volta à ditadura militar. E o curioso, novamente curioso, é que no meio desse discurso, ele solta lá uma sequência de tosses muito suspeitas em público e novamente sem máscara. Tenho certeza! Todos nós juramos um dia da vida pela pátria. E vamos fazer o que for possível para mudar o destino do Brasil. Cheio da velha política. Agora, agora é o Brasil... Agora é o Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Então, eu passei todas essas situações nesse vídeo para vocês, para todos nós sermos capazes de discernir basicamente duas situações. A primeira delas é referente à crítica que eu fiz aqui, que estou fazendo aqui, à atuação de Henrique Mandetta, apontando que não são as atitudes de um herói, mas sim de um oportunista. Mas isso é uma situação de análise para posicionamento futuro, porque após passar essa pandemia, após tudo se acalmar, com certeza eles vão tentar pegar o oportunista e colocar sobre ele o papel do herói. A outra situação do vídeo, que seria a segunda parte do vídeo, é de fazer crítica direta às barbaridades cometidas por Bolsonaro e sua horda de bolsominions. Agora é uma situação muito mais urgente. E são atos bárbaros para os quais, infelizmente, nossas instituições estão tomando apenas a atitude inócua de soltar nota de repúdio e declaração de repúdio. Eu digo inócua porque nota de repúdio e declaração de repúdio, isso era para mais de um ano atrás, quando Bolsonaro estava soltando vídeos de chuva dourada para difamar o carnaval brasileiro. Nós estamos num ponto muito mais à frente, que estão em jogo milhares e talvez milhões de vidas dos brasileiros. E essas instituições apovardadas ainda não entenderam que estamos numa situação que o combate ao coronavírus nunca será efetiva, enquanto o maior aliado do vírus está na cadeira da presidência, incentivando sua horda de bárbaros. Então, por esta razão, que o fora Bolsonaro passa a ser não apenas uma pauta prioritária, mas também uma pauta urgente para a sobrevivência do povo brasileiro. E fica a pressão para que essas instituições comecem a tomar agora atitudes mais efetivas, pensando no bem-estar do povo brasileiro. Então, por isso, encerro a apresentação desse vídeo. Como eu falei antes, os esforços vão ser para esses vídeos ainda se manterem semanais. Só espera um pouco de paciência, porque ainda é a iniciativa de uma pessoa só. Mas, nós continuamos nos vendo mais para frente. E, novamente, agradeço a atenção de todos vocês. E, novamente, agradeço a todos vocês.